Já pensaste no que nos une a todos? Olha, Nelson, adora a universidade, mas o seu universo é a moda e manda pausa. O Matheus manda play, se dá bem no beatbox, quer bater no hip-hop. Mas há outros sons que também são música para os seus ouvidos. Já deves ter ouvido um camba como o Dudu, que tem sempre uma daquelas histórias para contar. E ele chega no bolo, é todo nu! Conta com isso. Thelma, esta é a Thelma. Prazer. Inspira-se nas raízes de Angola para fazer as suas tatuas. Sabes o que a inspira também? Ah, pois é! Quando há golo, o Zé dá um golo, mas o Fred mantém o controle. O Gerson surfa na espuma, mas no copo prefere o Pocah. Mas a Jurema, quando pede uma, não lhe dispensa o gosto. Já sabes o que nos une a todos? É o mesmo que nos une a ti. Somos Cucah! Beba com lideração. Beba com lideração.